Olá a todos! A quarta roça foi finalmente definida quando Jenny Miranda venceu a prova do fazendeiro e se livrou da eliminação. Com isso, Nádia Pessoa, Cali Fonseca e André Gonçalves estão na Berlinda, e um deles terá que deixar a casa rural mais vigiada do Brasil, deixem nos comentários quem vocês querem que permaneça no reality. As enquetes já estão indicando quem pode ser eliminado. Vamos! Conferir. Na enquete do site Notícias da TV, André Gonçalves é o grande favorito para continuar no jogo com 54,37%, seguido por Cali Fonseca na segunda posição com 33,08%, enquanto Nádia Pessoa está saindo do reality com apenas 12,55%. Na enquete Central Reality, Cali Fonseca é a favorita para permanecer no jogo com 41%, André Gonçalves aparece em segundo lugar com 40%, e Nádia Pessoa está sendo eliminada do jogo com apenas 19%, e Nádia Pessoa está sendo eliminada do jogo com 40,49%, e Nádia Pessoa surpreende quem é o seu participante favorito para continuar no reality. Mais uma vez, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o like.